Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marlos Nevidal, editor do AutoSegredos. A gente está aqui na prévia de lançamento do novo produto da GWM. A gente está falando aqui do Hora 03, que chega em duas versões de acabamento e também em uma série especial. Os preços ficam entre R$ 150 mil e R$ 184 mil. Logo depois da vinheta, a gente vai detalhar aqui as novidades do hatch elétrico da marca chinesa. Aqui na dianteira, ele tem um desenho bem chamativo, que lembra inclusive uns modelos da Porsche. Você tem faróis aqui iluminados por LED. Essa versão que a gente está mostrando aqui é a GT, é a topo de linha, vendida a R$ 184 mil. Aqui ele tem uma simulação de fibra de carbono, que aparece também no para-choque. De lado, você tem aqui como destaque as rodas de 18 polegadas, calçadas com pneu de 215, R$ 50 e R$ 18. Essa versão tem também aqui o teto solar panorâmico, vem aqui de série nessa opção. Lembrando que o teto solar panorâmico é um opcional para a versão skin, na série especial Copacabana, vendido a R$ 160 mil. Aqui na traseira, você tem, de lado ainda melhor dizendo, você tem o aerofólio aqui, identificando a versão GT, com escritos aqui em vermelho. Aqui na traseira, onde está a lanterna, né? Eu mesmo quando vi os flagras aí do carro camuflado, fiquei pensando. As luzes aqui de posição estão aqui no para-brisa, né? Você tem aqui também a luz de ré no para-choque. Porta-malas, tem abertura elétrica. Já que a gente está por aqui, vamos falar a capacidade dele. Como eu disse, um carro urbano, são apenas ali 224 litros de bagagem para você carregar aí as suas malas. É claro, se você precisar de fazer uma viagem, acomodando direitinho, vai. Não é um porta-malas tão grande como, por exemplo, no BID Dolphin, que tem um porta-malas maior aqui do que o Hora 03. Já deu essa geral por fora, vamos mostrar aqui por dentro como é que é o hatch. Aqui por dentro, você vê que a gente está falando de um carro de entrada da marca aqui no Brasil. E você tem um acabamento muito bem cuidado, né? Então você tem painel aqui sensível ao toque, com revestimento aqui com material sintético. Você tem também bancos aqui perfurados aqui na parte central, também revestido em material sintético. E esse carro, ele é um carro para ser vendido em outros mercados, né? Não é simplesmente na China. Esse carro, por exemplo, é vendido na Alemanha. Por isso que a GWMA teve o cuidado com esse acabamento interno aqui do seu hatch, né? Por exemplo, aqui você tem duas telas. Uma à sua esquerda aqui, fazendo às vezes de quadro de instrumentos. Você tem aqui a central multimídia. Os comandos do ar-condicionado estão aqui posicionados na parte central. As saídas de ar-condicionado são duas aí nas extremidades. Outra aqui na parte central. Você tem aqui o pomo geratório para engatar a marcha, freio de estacionamento eletrônico. O volante é um pouquinho fino aqui, pelo menos nesse primeiro contato. Tem ajuste aí em altura e profundidade. Essa versão também tem como destaque, como eu já mencionei anteriormente, o teto solar aqui panorâmico. E a lista de equipamentos desse carro é muito interessante. Desde a versão de entrada, ele já tem aí tecnologias ADAS, né? Por exemplo, você tem ali o piloto automático adaptativo, você tem frenagem autônoma de emergência e você tem sete airbags de série. O sétimo airbag, inclusive, estreia aqui na categoria em um hatch compacto. É aquele airbag que fica aqui na parte central, né? Para evitar que, numa batida, os passageiros da frente aqui se colidam um com o outro. A segurança é muito bem trabalhada aqui no GWM Hora. Essa primeira impressão aqui, a gente não vai estar podendo andar no carro. O test drive para os jornalistas só ocorrerá em outubro. Então, a gente está dando uma geral, mas para mostrar aqui como é o hatch. Agora, eu vou dar um pulinho aqui na traseira para a gente mostrar como é o espaço no banco traseiro. Aqui por dentro, você tem um hatch com entre-eixos de 2,65m, que acaba facilitando aqui, proporcionando um bom espaço interno aqui para os ocupantes. Lembrando que o banco aqui está regulado por um motorista de 1,73m, que é a minha estatura, e você tem um bom apoio aqui para as pernas. No entanto, o assento é bem baixo, e se você gosta de viajar com a perna mais aqui, com o velho mais recolhido, ele não apoia bem as pernas. Para isso, você tem que esticar, mas aí acaba que não tem muito espaço aqui debaixo do banco dianteiro, e incomoda um pouquinho. Você tem aqui uma entrada USB para carregamento, a segurança aqui é completa, você tem cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes. Como eu disse, o espaço interno aqui para os passageiros traseiros é bem interessante. A marca optou por dar mais conforto aqui no habitáculo interno, e para isso, teve que sacrificar ali o porta-malas, e ele ficou com a capacidade aí de apenas 224 litros. Isso aí, pessoal. Esse é o novo produto aí da GWM. Esse carro, inclusive, se ele tiver um bom volume de vendas aí, ele é candidato a ser fabricado em Iracemápolis. É isso, o hatch elétrico aí chega com preços competitivos, é um carro urbano, como a gente já mostrou, o porta-malas é pequeno, é um carro para você rodar na cidade. Deixe aí nos comentários o que você achou desse elétrico, se os preços são agressivos, e se ele fará sucesso aqui no mercado brasileiro. É isso, um abraço a todos, obrigado. Se gostou do vídeo, compartilhe, ative o sininho para receber as nossas notificações, valorizando assim o nosso trabalho. É isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.